Ana Flávia reclamou, também reclamaram ainda a Virna e a própria Marcia Fuch, que fez a bola de ataque, mudando o time peruano, saiu a número 7, a Milagros Camere, que veio para o jogo Glória de la Borda, número 5, tem 20 anos, 1 metro e 75, primeira substituição do jogo. Daí a dela Borda, em cima da ida, Fernanda, Ana Moser, segura, Rosa Garcia não deu, não é? Uma bomba da Ana Beatriz Moser, bola brasileira, e no saque a Marcia Fuch. Nove da noite, você acompanha o apito final, sob o comando do Luciano do Vale, com a participação dos comentaristas da rede Bandeirantes. De manchete a Rosa, chegou a Falcão, meia trava no bloqueio, pegou Virna, Fernanda, Ana Moser, uau! Bandeirinha deu bola boa, mas houve o toque na rede da brasileira, Oliveira e Júnior. É, e daí, mais uma vez, o técnico Bernardinho do lado de fora aqui, orientando em relação ao posicionamento das jogadoras brasileiras, vai. Fernanda, uma bola de tempo ali, para a Ana Flávia cravar. Brasil concentradíssimo, hein? Não dando espaços à equipe peruana, tá aí o Bernardinho. Concentrado como quem reza, né? Ana Moser, bateu ali, em cima da Zamudio, Zamudio, no corredor, pegou Ida, a mão de ferro da Roia com a Fernanda, Fernanda na volta, Fernanda Venturini. Grande diagonal da Fernanda, pegou no contrapé a Zamudio. Décimo segundo ponto brasileiro, vamos rapidinhos na decisão deste sul-americano de vôlei feminino aqui em Porto Alegre. Saque da Ana Moser, Rosa Garcia, Zamudio, bateu bem no corredor da Ida, né? E ergueu os braços mais para se defender do rosto do que para tentar uma manchete. Vantagem do Peru, o esporte é aqui, na Bandi. ASICS, alta tecnologia japonesa em absorção de impactos. Cabeça muito boa das meninas do Brasil, hein? Com muita paciência, quando não dá para definir, rodam. Quando o Peru consegue a vantagem, vão buscar. Olha a Fernanda com a bola na mão, Márcia, fuuu! Cobre lá no fundo, bem plantada, Zamudio. Não, não, não. O ataque de entrada da Moy no corredor foi muito longo, saiu lá no fundo e a bola do Brasil, 13 para o Brasil, 2 para o Peru. O tempo do técnico peruano, ele distribuiu ali, Gastran, a vontade para aliviar as garotas, mas não deu, né? O Brasil está com tudo para fechar o primeiro set. Gastran, o antiácido que tem a garantia, qualidade e segurança da Johnson & Johnson. Gastran, alívio rápido e seguro nos sintomas da asia e má digestão. Gastran é da Johnson & Johnson. 13 a 2 para o Brasil, o primeiro set que roda 17 minutos. Fernanda com a Virna. Aí, a Zamudio pôs a mão só por dever de ofício, né? Podemos chegar ao primeiro set point deste primeiro set aqui no Tesourinha em Porto Alegre. Saque da Fernanda. Uau! O ex da Fernanda Venturini foi dentro, não há o que discutir, o que é, é, não é? Ela fez uma curva e caiu abruptamente, veja, em cima da linha de fundo da quadra do Peru. Sete point para o Brasil, continua a Fernanda. Meia trava, vamos fechar. Fernanda, mate a FU, a bunda, a bunda, a bunda. Um gol, Ana Beatriz Moser fecha o Brasil, o primeiro set.